Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria e Anderson aqui com vocês. Pois é, tá chegando, tá chegando a aula de número 150. Ansiosos? E aí, Anderson, tá ansioso? Eu também estou ansioso. O que será que vai acontecer nessa aula de 150, na aula de número 150? Pois é, mas antes de chegar essa tal aula de número 150, dá aquele like aqui pra gente, né? Aquele comentário bonito que a Pró gosta. Se inscreve aí no canal da Seduc e, obviamente, compartilhe os nossos vídeos aí pra que o maior número possível de alunos sejam atingidos com todo esse conhecimento que a gente está passando aqui pra vocês. Pois é, vamos colocar aqui, vamos colocar o nosso slide de hoje, nosso material pra vocês, na nossa aula de número 146. Deixa a Pró abrir aqui o material. Olha só. Mundo dos Invertebrados. Pois é, vamos continuar aí, gente, com a nossa temática da semana. O mundo dos Invertebrados, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pró Maria e Anderson aqui pra vocês. E olha só, Anderson, que bonitinho, que fofinho, né? Temos aí o quê? Será que é a cigarra e a formiga? Será que é o gafanhoto? Que animalzinho é esse? São animais o quê? Vertebrados ou invertebrados, Anderson? Pois é, Invertebrados. Pois é, temos até uma casinha aqui atrás, que fofinho. Vamos lá, do que será que vamos falar na nossa aula de linguagens hoje? Eu acho, né, que já ouvimos aqui uma história da cigarra e da formiga, não já não? Pois é, vamos falar sobre ela hoje. Será? Bom, de acordo com o dicionário, releitura é a elaboração de uma obra, tendo outra como base. Que foi o que a Pró acabou de falar aqui. Já ouvimos falar sobre essa história. Pois é, já ouvimos falar sobre a história da cigarra e da formiga. E vocês aí, provavelmente, já ouviram falar sobre várias histórias, né? E contadas aí de formas o quê? Diferentes. A cigarra e a formiga, o leão e o rato. Lembro que é para falar aqui sobre a historinha do leão e do rato. Já viram aí desenhos que foram feitos de formas diferentes, né? O pessoal aí que gosta de anime, não é isso? Já viu aí representações, né? De determinados animes de formas diferentes. Mas, automaticamente, você sabia ao que aquilo estava se referindo. Pois é, o nome disso é releitura. O Pró, mas não seria copiar? Não, a gente vai aprender aqui hoje exatamente o que é uma releitura. Bom, de acordo com o dicionário, você sabe o que é um dicionário. Porque a Pró já explicou, já ensinou como procurar as palavrinhas do dicionário. Pois é, de acordo com o dicionário, releitura é o quê? A elaboração de uma obra tendo outra como base. Essa obra de arte pode ser o quê? Uma tela, que é o caso aí da Mona Lisa. Pode ser um poema, não é isso? Pode ser uma música. Pode ser aí um texto, como é o caso das fábulas, não é isso? Bom, e essa releitura seria o quê? Seria, literalmente, reler algo que foi produzido por outra pessoa, adicionando o quê? Novas técnicas, interpretações e contextos. Então, quando a gente pega uma música e transforma esta música em um filme, por exemplo. Quando você pega uma tela, que é o caso da Mona Lisa, você faz aí uma outra tela, com outras cores, com o seu olhar, o nome disso é o quê? Uma releitura. Porque são novas técnicas, é uma nova interpretação e é o quê? Um outro contexto. Olha só para essa obra daí. Não é isso? A Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que provavelmente você já deve ter visto em algum local. E do lado tem aí uma outra, Mona Lisa. Mas é o quê? Ó, é uma releitura. Tem um sol, tem um cacto. O cacto está lá na obra de arte, né? Na tela da Mona Lisa. Não, é uma releitura aí. É você fazer, refazer, na verdade. Fazer uma outra obra de arte com o seu olhar. Não é isso? Bom, aqui, né, cabe um parênteses bem importante, né? Que foi o que a Pró falou. Releitura não é cópia. As duas coisas, né, são inclusive praticamente o quê? Coisas opostas. São coisas bem diferentes. Olha só essa imagem aqui. Né? Aqui tem um bonequinho Lego, né? Isso, os quadrinhos, olha. E aqui tem uma outra tela bem famosa, que é o Grito. Né? Se vocês quiserem pesquisar aí na internet. Então, isso é o quê? Uma releitura. A pessoa, né, o artista que fez essa obra aí com os Legos, ele utilizou o quê? Uma outra técnica, né? Uma outra visão, para mostrar o quê? Uma obra de arte que ele pegou como referência. Copiar, a gente vai aprender aqui, é uma coisa bem diferente. Bom, a cópia tem como objetivo apagar o nome do artista original. Então, vamos voltar aqui. Eu poderia pegar essa tela aqui e dizer, não, fui eu que fiz. E aí? Isso é releitura ou isso é uma cópia? Pois é. A cópia tem como objetivo apagar o nome do artista original. Adicionando aí uma nova assinatura. É basicamente roubar uma ideia. E é crime, viu? Você sabia disso, Anderson? Pois é. Roubar ideias é crime. Copiar a ideia de alguém é crime, né? E aí, ó, vale lembrar isso aí para vocês. Olha só essa imagem que tem aí. Óbvio, você pegar um livro e dizer assim, não, fui eu que escrevi. É você agir de má fé e você roubar a ideia de alguém. Ah, a minha mãe está pintando lá um pano de prato. E aí desenhou, né? E pintou, ficou lindíssimo. Eu vou pegar esse pano de prato, vou dar de presente e dizer que fui eu que fiz? Não, porque não fui eu que fiz. Isso é uma cópia. Existe um nome dado a isso aí que é plágio, tá? Plágio. É plagiar alguém. É copiar alguém. E isso não é bacana, tá? Fica a dica aí para vocês. Bom, já na releitura, né? Que é diferente, releitura é diferente de cópia. Já na releitura, a autoria da obra original não se perde. A gente sabe quem foi. Pelo contrário, a nova interpretação do texto, a fotografia, a imagem, homenageia o artista. Então, quando fez aquela imagem lá do Lego, não é isso? A releitura da tela do grito, é uma homenagem a quem? Ao artista, evidenciando o que é a sua assinatura e dando novos significados para a criação. Olha só essa aqui, né? A Vênus de Milo, que também é uma escultura muito famosa. E do lado temos a releitura da Vênus de Milo, que é com quem? Com a Barbie, não é isso? Então, porque aí, na verdade, a ideia aí é mostrar que quando essa primeira escultura foi feita, se pensava no corpo, né? De uma determinada maneira. Hoje em dia, o corpo é pensado de uma forma bem diferente. Essa é a ideia, né? Você está homenageando um artista e está. Porque você está dizendo, ó, você me inspirou a fazer isso aqui. Mas eu não estou roubando a sua ideia, tá? Bom, não existe, gente, uma receita de bolo. A gente até já viu receita aqui nas aulas de ontem. Não existe aqui uma receita de bolo para a releitura. Mas vale ficar atento. Algumas dicas aí para garantir o quê? Um bom texto, certo? E não só um bom texto, né? Mas também há o quê? Há um bom desenho. Se você quiser fazer a releitura aí de um desenho, uma boa fotografia. E, porque a arte, ela é bem ampla. A gente sabe disso. A arte aí não é só pintar. É pintar, é desenhar, é cantar, é o cinema. Tudo isso é o quê? A arte. Então, a arte, ela pode se manifestar aí de diversas maneiras. Bom, quais são as dicas que eu tenho para vocês? Primeiro, evidencie as características do texto original, né? Nomes de personagens, expressões marcantes, trocadilhos. Qualquer recurso que auxilie a associação dos conteúdos vai ser válido. Como assim, Pró? Se a gente começar lá a falar sobre a cigarra e a formiga, por exemplo. Não é isso? Então, eu posso fazer uma leitura, releitura. Porque, tipo, esse texto é de esopo. Mas, eu posso, né? Lá Fontenha, ele escreve essa fábula depois. Ele dá o toque dele. Mas, a gente sabe quem foi o autor original. E outras pessoas reescreveram aí a fábula da cigarra e da formiga. Mas, cada uma dando o quê? O seu toque. O que eles mantiveram? Mantiveram quem? Os personagens, algumas expressões. Como o quê? Ah, se no verão cantou, então agora dance. A moral que é mantida. Então, essas expressões, né? Esses trocadilhos aí que aparecem. E esses personagens, eles ficam o quê? Fixados em nossa memória. Então, outras pessoas podem utilizar. No entanto, isso aí vai ser o quê? Fixado. Quais são as outras dicas? Não esqueça dos créditos, certo? Você vai botar lá, baseado numa obra de fulano. Baseado na obra de esopo. Baseado na obra de La Fontenha. Utilizar elementos originais. E deixá-los em evidências no texto não é suficiente. Todo mundo precisa entender que trata-se de uma releitura. Inclusive, os que não conhecem a obra utilizada como base. Porque, assim, vocês já sabem da cigarra e da formiga. Já conhecem a esopo, já conhecem a La Fontenha. Porque a pró falou sobre eles aqui pra vocês. Mas, existem pessoas que não conhecem. E se você vai fazer uma releitura, por exemplo, da fábula da cigarra e da formiga. É importante que você coloque lá o quê? Adaptação da obra de esopo. Adaptação da obra de La Fontenha. Entendeu? Então, é importante que vocês façam isso. Bom, seja criativo. Não é necessário manter o formato original para fazer uma releitura. Que foi o que a pró disse. Ah, eu quero fazer uma releitura de uma fábula. Eu não preciso reescrever, fazer uma releitura utilizando, né? Essa tipologia textual, fábula, né? Você pode transformar aí como, por exemplo, um poema e uma história em quadrinhos. Uma música em filme. Uma pintura em texto. Uma fábula em desenho. Inclusive, fica a dica aí, né? Transformar as fábulas que a gente estudou aqui em desenhos bem coloridas pra gente ver. Bom, a fábula, como a pró já disse, é um gênero narrativo que surgiu aonde? No Oriente. Olha, do outro lado, lá do planeta. Mas, ele foi particularmente desenvolvido por um escravo. Você já sabe que ele foi um escravo, o esopo. Que viveu no século o quê? Ó, no século VI antes de Cristo, na Grécia Antiga. Ou seja, há 600 anos, né? Antes do nascimento de Cristo. Lembra que a gente já também explicou isso aqui pra vocês? Do antes de Cristo e depois de Cristo? Pois é. Esopo teria nascido 2.500 anos atrás. Mais ou menos aí, 2.500 anos a 2.600 anos atrás. Ele foi um fabulista e contador de história grego. Por que contador de história? Porque você conta história como? Lembra que a própria falou? Da tradição oral? Pois é. Bom, ele foi um contador de história grego que viveu por volta do século VI antes de Cristo. São a ele atribuídas uma série de fábulas que são popularmente conhecidas como fábulas de Esopo. Mas, existem algumas controvérsias. Algumas pessoas duvidam meio que disso. Quando você diz que uma coisa foi atribuída, é porque nem sempre se conseguiu provar, né? Por quê? Porque não estavam assinadas. Que é uma coisa que a Pró sempre fala aqui. Tudo que se escreve precisa ser o quê? Assinado. Se é uma obra de arte, você precisa assinar. Bom, é característica marcante de seus contos, né? A capacidade dos animais de falarem. Animais falando é o quê? Fábula. E agirem com características semelhantes às dos humanos, não é isso? Como o quê? A coragem, a astúcia, não é isso? A força, além da conclusão que vem sempre dotada de um sentimento e de um encenamento moral, que são as morais aí da história, como foram aquelas que a Pró passou aí para vocês, não é isso? Que aí a gente estava falando da questão da história do ratinho e do leão. Fazer o bem sem olhar a quem, que seria a moral da história. Isso aqui é um desenho de Esopo. Aqui não tinha celular com câmera para se tirar foto. Bom, sua existência é motivo de controvérsia, né? E levanta-se a possibilidade de que sua obra seja, na verdade, uma reunião de fábulas ditadas pela sabedoria popular na antiga Grécia. Olha só. Então, Esopo pode simplesmente não ter existido, ser uma lenda, né? E aí existem estudiosos que acreditam na possibilidade de que essas histórias, essas fábulas que a gente diz que são deles, tenham sido, na verdade, histórias contadas e que tenham passado aí de geração para geração. Bom, a fábula, né? A gente já viu aí que Esopo nasceu, o quê? Supostamente de entre 2.600 a 2.500 anos atrás. E essa ideia de fábula fazendo parte da tradição, né? Da literatura oral e também escrita, né? A ideia é que ela tenha surgido aí também há mais de 2.000 anos, não é isso? E até hoje ela continua sendo um gênero muito desenvolvido, muito escrito, não é isso? E muitos escritores recriaram velhas fábulas, dando-lhe novos finais ou novos significados. E qual o nome que a gente dá para isso? Quando a gente recria essas velhas fábulas, essas fábulas tão antigas, a gente dá o nome de releitura. E aí algumas fábulas têm finais, o quê? Diferentes, não é isso? E outras fábulas, elas são contadas aí com elementos da atualidade. Bom, a cigarra e a formiga, por exemplo, né? Que a Pró falou lá no início. A cigarra e a formiga, no início, ela era o gafanhoto e a formiga, veja só. Então não era a cigarra, era o gafanhoto. É uma das fábulas atribuídas a Esopo. E recontada por Jean de Lafontaine. Jean de Lafontaine. Ó que chique, Anderson. Que é o quê? Um escritor francês. Então veja bem, né? Como aí, essa releitura, ela está presente, ó, há muito tempo. Lafontaine também já foi apresentado aí para vocês, não foi isso? Então, releitura, ela não é uma coisa atual. Ela é uma coisa que ela está sendo feita aí, ó, há muito tempo. Há muitos anos, há milhares de anos. No entanto, né, é importante lembrar o quê? A diferença entre, né, releitura e, ó, plágio, cópia. Porque a gente sabe que a cópia, ela é o quê? Ilegal, ela é imoral e ela é principalmente o quê? Muito errada e crime, tá? Seguindo. Bom, no Brasil, né, esta história e as demais histórias de Esopo e de Lafontaine, elas foram recontadas no contexto do sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois é, o sítio do Pica-Pau Amarelo, né, são histórias, né, que primeiro elas foram escritas por Monteiro Lobato, estão todas registradas aí em livro, são várias fábulas, várias histórias, que tem chapéuzinho, tem Emília, Narizinho, Pedrinho, vovó Anastácia, não, né, Anastácia, e Dona Benta. Bom, tem o Visconde de Sabugosa, também tem várias coisas, Rabicó, tudo isso nas histórias de Monteiro Lobato. No entanto, essas histórias de Monteiro Lobato, elas viraram música, elas viraram uma série de TV que passou, né, na Rede Globo. No entanto, isso são o quê? Releituras. Todo mundo sabe que se trata de Monteiro Lobato e, né, as pessoas aí que fizeram essas releituras, fizeram o quê? Os créditos disseram que essa história era de quem? De Monteiro Lobato, certo? Então, são o quê? Releituras. E não cópias. Vamos seguindo, chegando aí ao final da nossa aula, Anderson, né? Mas antes de chegar ao final, obviamente, nós vamos o quê? Produzir mais uma vez. Agora é a hora de produzirmos o quê? A nossa releitura. E a prova ensinar uma coisa muito bacana aí pra vocês. E, né, a gente vai mudar aqui o cenário mais uma vez, né, pra nossa produção. Vamos produzir aí agora. Pra que vocês aprendam aí mais uma atividade que vocês podem fazer na casa de vocês nesse período de pandemia. Vamos lá, Anderson, comigo, pra gente ir pro nosso novo espaço. A mágica acontecer. Olá, amores. Pró Maria. Elzinha aqui, ó. Deixa eu ver pra cá. Ops. Pró Maria aqui com vocês. Pois é, vamos continuar aí, né, nossa aula sobre releitura. E falamos hoje sobre a história de quem? A cigarra e a formiga. E o que será que Pró Maria vai aprontar aí com vocês? Ó, isso aqui é o microfone, viu, gente? Tá aqui no cantinho pra vocês ouvirem bem legal a Pró Maria. Pois é. Pró Maria trouxe uma releitura aqui da cigarra e a formiga. E nós iremos aí, né, nós iremos construir uma TV. Uma TV de história, pois é. E vocês aí na casa de vocês podem construir com uma caixa de papelão, né? Vocês podem construir com uma caixinha de sapato, que é uma caixa de papelão. E aí vocês podem, na verdade, a Pró trouxe a historinha aqui impressa. No entanto, vocês podem fazer isso aqui, sabe como? Desenhando. Inclusive, o desenho também é o quê? Um tipo de releitura. Então, vamos lá? A Pró vai precisar virar pra poder fazer a leitura, mas ela sempre vai colocar a historinha aqui depois, pra vocês acompanharem aí, tá? Mas, né, de antemão vou dizer o seguinte. O que a gente vai precisar pra isso aqui hoje, né? A nossa historinha, que a Pró já tem aqui. Vamos precisar da nossa amada fita adesiva. Vamos precisar de cola branca, tá? Nossa amiga aqui também. Vamos precisar de um piloto, tá? Tesoura, né? Por favor, sem ponto. A Pró já é adulta. Pode utilizar uma tesoura grandinha assim. A Pró vai utilizar aqui palito de churrasco, tá? Mas, se você não tiver palito de churrasco, você pode fazer um caninho e você vai improvisar com uma outra coisa. Pode ser um pedacinho de cano, pode ser um cabo de vassoura que você já não esteja mais utilizando, que só seu responsável não esteja mais utilizando. Pode ser um graveto, tá? Você pode reutilizar várias coisas, inclusive da natureza. E a Pró tá reutilizando aqui uma caixa arquivo, que é essa caixa aqui, tá? Que a Pró vai fazer aqui, inclusive. Ela já tem até um rupurinho aqui lateral pra tá reutilizando, tá? Mas você pode fazer com uma outra caixa aí que você tiver. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, a nossa história, né? A gente já sabe que é uma fábula. Que fábula é essa? A cigarra e a formiga, né? A Pró vai colocando as historinhas aqui só pra vocês conseguirem o quê? Visualizar as imagens pra saberem o que vai estar lá na historinha. Então, vamos, né? A nossa fábula. Num bosque verdejante, durante um verão, um grupo de cigarras ocupava-se o dia todo cantando. Olha só aqui a imagem, ó. No solo desse bosque, um formigueiro esforçava-se para recolher o máximo de grãos de trigo em preparação para um inverno rigoroso. Olha só, né? A formiguinha lá, donada, trabalhando. As cigarras viam o movimento das formigas e se perguntavam para que tanta pressa? Se ainda falta muito tempo para o inverno. Mas o outono ia chegando e aos pouquinhos as folhas das árvores começavam a cair. Ocupadas em cantar, as cigarras nem ligavam. Olha só como as cigarras estavam lá, ó. Só cantarolando. De repente, as folhas amarelas, né? Não serviam mais para a refeição das cigarras e era difícil cantar, sentindo frio e fome. Mas as cigarras cantaram até o último instante, até a última folha cair. Olha só, a última folha caindo e elas com muito frio. Agora, enquanto a neve caía, as formigas se recolhiam para as suas casinhas bem aquecidas e com muita comida para o inverno. Uma formiguinha limpava a frente de sua casa, aprontando-se para entrar. Quando viu uma cigarra aproximar-se. Olha só, a formiguinha lá ainda trabalhando, limpando a frente da casa. A cigarra tremia de frio. Estava fominta e muito magra. A formiga, vindo-a daquele jeito, perguntou. Dona cigarra, que surpresa! Faz tempo que não a ouço cantar. O que aconteceu? Olha só, a formiguinha lá toda preocupada. A cigarra, orgulhosa, não queria mostrar que passava necessidades. É que eu peguei uma gripe muito forte, por isso não posso cantar. A formiguinha ficou penalizada. Que pena! Espero que recupere a sua voz logo, logo, Dona cigarra. Olha só, olha, ela ainda está, ó, orgulhosa. E a cigarra, vendo que a formiguinha era simpática, disse, com esse frio, vai ser difícil. Vai ser difícil, Dona formiga. Mas se me deixar entrar, eu ficarei boa e poderei cantar para animar o formigueiro. Ó! Então, ela sugeriu o quê? Que ela entrasse para animar o formigueiro. A formiguinha deixou-a entrar. Em pouco tempo, a cigarra se recuperou e começou a cantar. Muito emocionada e contente com a bondade da formiga. Olha só, a formiga, ela foi bondosa e ajudou a sua amiga, tá vendo? Bom, a moral dessa história. Devemos trabalhar no tempo certo para que não nos falte com o que viver no futuro. Olha só, a moral da nossa história, não é isso? Perceberam aqui o fim, né? Perceberam que a nossa história teve um final diferente? Pois é, por isso é o quê? Uma releitura. Agora a Pró, né? Vai fazer o seguinte, vai colar uma folhinha aqui na outra e vai fazer uma folha enorme para vocês, tá? Para a gente colocar aí dentro da nossa caixa. Enquanto a Pró faz isso, né? Ó, passou, um pouquinho de cola, tá vendo? E aí a gente vai colando uma folha na outra. Depois vocês vão descobrir o porquê, ó, colei, puxei, ó, para ficar melhor o que vocês podem fazer, tá? Colar de duas em duas vai ficar o quê? Mais fácil, ó, porque depois a gente vai fazer um grande miocão. já tem quantas históricas, quatro folhas aqui, ó, e lembrar para ficar, ó, gente, certinho aqui no canto, para na hora que passar na TV, não ficar só, tem que ter cuidado, ó, tá vendo? A Pró coloca aqui certinho, lado com lado certinho, e vai. Coloca essas duas, segura aqui, tem mais duas. cor nas ruas, e vai colar essas duas aqui também. ó, tá vendo? Mais duas. Até terminar a história inteira. Quando tiver todo mundo junto, como uma fila só, ó, se não conseguir, você pode fazer o quê? Aqui, de ajuda de um a dois, só para liberar espaço aqui das coisas e das laterais, tá? Já temos aqui a testadinha. Aí, a gente vai, ó, seguir imedando essa com essa. daqui a pouco vocês vão descobrir que a Pró tá fazendo isso. Ó. Tá vendo? Não tem. Deixa eu descer aqui, ó. e vou colar um paro. Vai ficar todo mundo juntinho. Daqui a pouco que eu não vai descobrir. Que bacana que isso aqui vai virar. Ó. Descer. Eu vou colar próximo, e vou colocar um pouco. e a minha escolinha, ela tá ficando o quê? Toda juntinha. É isso? Ó. 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 Pronto. Coleçadinha. Só vai entrar aí aqui, pra provar. Ela vai guardar no cantinho, então... Daqui a pouco você vê. Deixa eu ver. Usa. Lembra da caixa? Ó. Ela aqui de novo. Pois bem. A caixa tá aqui. O que a Pró vai fazer? Olha só. Se a gente olhar, já tem um furinho aqui. A gente vai só fazer um outro furinho aqui. E aí, pra fazer esse outro furinho, eu vou precisar dar a luz de uma dúvida, certo? E aí, né? Você vai furar direitinho com a tesoura. Aí você pede ajuda de um a dois com o pó e faz a furinha direitinho. Qualquer amigo que o furinho já pode estar fazendo aqui, né? Olha só aqui, tá vendo? Ela tá cortando. Não vai ser igual o daqui, porque eu devo ter pressionado na máquina, né? Ó. A Pró já fez aqui dois furinhos. E aí, ela vai fazer de novo. Aqui já tem um aqui desse lado. Ela vai fazer outro aqui embaixo, ó. E aí, você vai pedir ajuda de um adulto, tá? Pra não se machucar. E vai fazer o outro, ó. Olha só aqui, ó. Eu vou fazer o furinho, tá vendo? Vai ser agora, ó. Cortei. Tinha dois furinhos aqui e dois furinhos aqui. Agora, eu vou precisar medir isso aqui. Olha só, eu preciso que o meu paletinho, ele faça isso aqui, ó. Tá vendo? E aí, o que vai entrar agora, eu vou reservar na minha caixa, vai entrar a nossa amiga. Ó, quem é a nossa amiga? Fita adesiva, ó. Vai juntar esses dois paletinhos aqui, ó. Vou botar mais dois ali que vai ficar bem forte. Tá vendo? Vou botar aqui pro lado daqui agora, ó. Tem que botar certinho, ó. Punta com punta, tá vendo? E a própria está aproveitando o material, gente, ó. E aí, vai ficar todo mundo junto, ela vai passar aqui pro adesivo aqui até o final, ó. Enrola essa tia adesiva. Se não conseguir, gente, pede ajuda de um adulto que não tem problema nenhum. Ó. A Pralora fez o quê? Pedi ajuda de um adulto que foi o adulto pra onde? Não vai pra amanhã. Pois é, mas eu tô aqui. Pois é, que nem tudo dá pra você que fazer sozinha. Olha só, já tem aqui a parte de cima da minha cerveza. Não imagina como isso é bacana, ó. Ó, tá enrolando aqui. Mas se você tiver um canhinho, nem vai precisar fazer isso. A Bota fazendo aqui porque são o quê? Palitinhos de churrasco, ó. Pronto. E tem um doce. só que eu tinha o quê? Um buraco embaixo e um buraco em cima, não é isso? Pronto. E agora eu vou precisar, ó, de o quê? Mais quatro. Não foi isso? Eu vou deixar de baixo aqui, e aqui, eu tenho o quê? Mais quatro, ó. E aí eu vou fazer o mesmo em cima. Pronto. 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 Ó, voltei aqui pra juntar os dois de bolo e enrolar. E aí eu vou começar enrolando daqui da ponta, ó, até o final. pra ficar aqui todos juntinhos, ó, gente pode ser durex, tá? se você quiser também usar o palitinho de churrasco e sempre e depois a gente vai fazer a mágica pode trazer o papel aí agora pra pedir no que? ajuda pra companhia e a gente tem o que, ó? dois gravetes, certo? dois palitinhos que vão atravessar a minha caixa aí a prova, agora o quanto faz, né? ó, como que foi novo aqui no início eu poderia colar já mas se eu colar aqui, como é que eu vou colocar lá na caixa? não vai dar certo, não é isso? eu posso até conseguir a parte de baixo, ó porque aí eu vou ter um trabalho não, deixa eu abrir aqui a caixa deixa eu abrir a pintura ó eu vou botar e aí eu vou conseguir pelo cantinho eu posso tentar o que é que eu posso fazer? eu posso fazer assim já falando direito aqui com a minha fita adesiva ou eu posso deixar um espaçozinho, né? e aí eu só vou colocar o meu material por dentro aqui, ó posso passar a fita adesiva aqui só dobrou assim, tá vendo? direitinho vai passar uma fita adesiva é mais rápido pra vocês até mais fácil ó, o que a gente tá fazendo? ó, e aqui dentro eu voltei, ó depois é só encaixar com o meu pote tá? deixa eu ver esse pedacinho comigo tirar esse pedacinho aqui pronto já deixei aqui dobrado e passei a minha fita adesiva aqui no meio só, só também dá pra ver aí pronto aí eu vou pra minha ó como é grande vou pra minha outra parte só que a cola não pegou direito então vai passar de novo ó aqui no final eu vou fazer a mesma coisa, ó vou dobrar esse pedacinho lembra que a cola mostrou? ó dobrar e fazer o que aqui? passar a fita adesiva ó pronto só que falta um detalhe uma televisão ela tem o que? vamos deixar que guarda aí ela vai ter o que? a sua tela e a nossa tela vai ter aonde? aqui aí eu vou desenhar a minha tela que é onde a minha historinha vai passar o que faz a profesa aqui? ela fez um risco para se basear aí você também precisa de pedir o que? a ajuda de um adulto aí chama um adulto e pede pra cortar com você, ó o que a profesa vai fazer aqui agora ela vai, ó fazer um retângulo lembrando pra vocês que um retângulo é o que? ó tem o que? dois lados iguais e dois lados o que? ó dois lados iguais um tamanho e outros dois de um outro tanto isso ó tá fazendo aqui a tela da TV mas aí o que que acontece? depois você pode enfeitar a sua TV ó que bacana colorir pintar colar a adesiva tá tudo bem legal e aí já temos aqui ó o quadrão da nossa TV certo? e aí o que foi que a profece primeiro? o fim tem que estar lá embaixo não tem? o fim não tem que estar lá embaixo assim? pois é a gente vai colocar aqui ó o palencinho e junto com o palencinho a gente vai colocar o nosso primeiro papel e aí a gente vai ó procurar a abertura tá vendo? procurei a abertura aqui ó viu? aí a gente vai colocar aqui ó deixa eu virar aqui a tela pra vocês tá vendo? acho que vai fazer direitinho ó e vai encaixando encaixando pronto sai do capo pro lado sai aqui? não aqui pois é e agora a gente vai começar a enrolar a nossa história ó pensei ó pensei que a história ela tá linda ó ó vou ter que fazer essa uma essa aí ó 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 Pronto, chegamos no fim da nossa história. Só que aí eu tenho que colocar o meu outro palitinho. Eu vou fazer do mesmo jeitinho, ó. Lembra aqui, hein? Abre um pouquinho, ó, pra pôr aqui com o dedinho. Abre, ó, tá vendo? Tenta até passar o palitinho logo antes, eu vou dar o caminho. Ó, já passou. E aí você vai colocar aqui, ó, o segundo furinho, tá vendo? E aí nesse segundo furinho aqui, você vai fazer a mesma coisa. Vai tentar atravessar. Ó. Pra poder virar aqui. Vai tentar, ó, tá vendo aqui? Tá ficando, ó. Ela vai, ó, atravessar. Ups. E sair do outro lado. Pois é, terminamos aqui a nossa caixinha. De história. E aí você vai regular a sua TV, tá vendo? A parte de baixo, né, que tá aqui. E aí você vai, ó, tá aqui em cima. Ó. E ela vai, ó, contando a... Ó. Que bacana. Ela vai contando a sua história. Tá vendo? Pois é. Então, agora, fácil demais, 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 não é? Você vai, ó, só regulando aqui em cima, abaixo. E vai contando a sua história. Gostaram? Ó o problema que vai levar pra casa, viu? Vamos voltar pra nossa aula agora. A mágica aqui das coisas sumir e a gente voltar pra aula. Chegamos ao final de mais uma aula. A pró espera que de verdade vocês produzam essa TV tão bacana aí. E fácil, né? A caixinha de sapato, a caixinha que você tiver. É só reaproveitar e construir a sua história. Façam releituras de fábulas aí. E mandem pra gente, porque a gente tá bem curioso. E vamos aos nossos recadinhos. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, pratiquem o isolamento social, o distanciamento social, se possível for, para que em breve a gente possa se encontrar e dar aquele abraço apertado com toda a segurança que vocês e a gente aqui também merece, tá? Beijo de Pró Maria e de Anderson pra vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto